Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar na Fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixe o seu like, compartilhe também, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da Fazenda. A participação da Deulane na Fazenda 14 segue dando o que falar aqui fora. Segundo informações, a carteira da advogada da OAB, da POA, pode ser suspensa após seu comportamento dentro do programa. Caso seja provado que ela causou alguma infração no reality, a OAB pode suspender o seu registro por 12 meses ou até mesmo ser cancelado. A advogada é acusada de agredir a integridade da rival dentro do programa à atriz Bárbara Borges e fez isso com Kerline também. E de acordo com notícias na TV, a OAB pode se posicionar caso comprove a infração na legislação. Quando é divulgado algo que é muito escrachado, a OAB pode tomar providências de ofício. Em outras situações, ela tem todos os seus locais para receber atos infracionais cometidos por advogados. A pessoa leva esse caso e a OAB dá a oportunidade do advogado se retratar. E então o conselho vai fazer esse julgamento. Se não chegar até a OAB, não tem como ela saber e punir, afirmou o advogado Carlos Melo. E nesta última sexta-feira, Deolaine e Babi entraram em conflito novamente e a ex-mulher do MC Kevin acusou a atriz de maltratar uma ovelha dentro do reality show. E a ovelha foi retirada por você cuidando, maltratando os animais, afirmou a advogada. Querida, você está desrespeitando as regras do programa. Foi explicado por que da ovelha sair e que esse assunto não tem que ser comentado, rebateu Babi. E Deolaine completou. Que loucura! Você não quer que eu fale dos seus erros? Você é bem assim, né? Você só gosta de falar dos erros dos outros. Pois é, gente, mas nada justifica o que Deolaine fez de agredir a integridade de todas as pessoas que batem de frente com ela. Se ela realmente fosse uma advogada mesmo, honesta, não agiria dessa forma. Até a sua oratória é totalmente fora do padrão de advogados. Não que precise de oratória, algo assim do tipo. Mas parece que é comprado. Deixe no comentário a sua opinião. O que você acha sobre esse assunto da OAB querer tirar esse título de advogada dessa mulher que se acha advogada? Deixe no comentário a sua opinião, o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.